Olá, eu sou o Filipe Leroy Merlin e venho apresentar um momento que eu faço com as marcas da casa. Venho apresentar também a gama que está disponível da nossa marca, Leroy Merlin. No entanto, vou demonstrar como se faz uma substituição de um interruptor. Vamos usar algumas ferramentas, marca Dexter, também marca da casa. Vamos usar basicamente um buscapolos para fazer a substituição de um interruptor. Nota muito importante, nunca esquecer de desligar o quadro elétrico quando se faz a manutenção, seja tomadas, interruptores ou qualquer mecanismo que possa ter em casa. Vou apresentar então como se faz a substituição ou simplesmente a manutenção de um interruptor. Inicialmente, com a chave, com o buscapolos, com suavidade, retirar a tecla, repito, retirar a tecla, por vezes acontece e ela cai, e seguindo o espelho. Pode ser com a chave ou então, nestes pequenos cliques, suportes, pressionar até então sair o espelho. Após isso, com o buscapolos também, há dois parafusos laterais, em que vamos desapertar, que é para libertar então o mecanismo da parede. Ter especial atenção à ligação dos fios, caso vá substituir ou então voltar a colocar o mesmo equipamento. Tem dois fios, neste caso serão os castanhos, que será o fio neutro que fará a ligação ou a interrupção do circuito no mecanismo. Após desapertar ambos os fios, será um superior e um inferior, tendo a corrente desligada não há qualquer problema de curto circuito. Após desapertar ambos os fios, sai o interruptor, será uma boa altura então também para fazer alguma manutenção a nível de pintura, caso queiram, não necessitando de usar fita de pintor para cobrir então o espelho. Após essa situação, é voltar a ligar então os dois fios, fazendo a ordem inversa de desmontagem. Cubos capolos na mesma. Lateralmente tem duas garras que fazem o aperto do mecanismo à caixa que se encontra na parede e vamos encostá-las para dentro do mecanismo e colocar o mecanismo novamente dentro da parede. Tal como anteriormente, vamos voltar a apertar as garras do mecanismo para ficar seguro. Está fixo e então voltar a colocar o espelho que retirámos anteriormente e a tecla. Voltar a ligar o quadro elétrico e verificar se toda a ligação ficou devidamente e a luz está a funcionar. Espero que tenham gostado e obrigado.